Fala galera do Gustavo TV! Beleza? Galera, hoje eu tô muito animado, mano do céu, cara! Porque hoje vai ter a live, não uma live, é a estreia de como vai ser a nova temporada do Fortnite. Eu vou acompanhar um youtuber aí, uma live de um youtuber, galera. Então, por favor, galera, senta o dedo antes do like, se inscreve no canal. Fora que eu criei meu código de apoiador no Fortnite. É Gustavo TV, galera. Por favor, vai lá na loja de itens e coloca o código que vai me ajudar muito, né, mano? Na hora que vocês compram alguma coisa na loja, vai me ajudar, galera. Por favor. E segue eu no meu Instagram, que é Gustavo.tv. Então, bora lá. Bora lá tentar abrir o negócio. Nossa, galera, desculpa se tá escuro aqui, né, que é de madrugada. E é de madrugada que eu já faço comércio. Nossa. Deixa eu olhar certinho aqui, assim, tá vendo aí? Olha, o que tá aqui embaixo é o pad, ó. Deixa eu ver o pad. Beleza, galera, vamos lá. Descer. Tem que fazer barulho, né? Tem que fazer barulho. Vou acabar com tudo. Olha, quem tá aqui esperando fazer. Aí, Freire, galera. O que tá aqui, ó? Tá aqui deitado. Aí, aí, Freire. Eu vou ter que ir lá ver o negócio. Eu vou laver a live. Nossa senhora, galera. Bora lá, quem? Alexia, bom dia. Ai, ó. Os goleiros aqui, os goleiros, tá? Quem cai se você não vai lá, que sai, né, mano? Ó, vamos fazer o seguinte. Vou abrir aqui as perninhas da câmera. Câmera, você não sabe o que fica parado aqui? Sem me deixar? Você vai ser, né, câmera? Câmera? Beleza, não é? Ela se tá passando muito pequena, vai cair, cara. Beleza, galera. Pô, o fone aqui, deixa eu ligar pra você. Ah, não, só com o monitor apagado. Ok? Vou entrar aqui. YouTube. Vamos fazer aqui, ó. Fortnite. Temporada 7. aqui. Aqui, na live dele, já vai começar. Esperar, começar. Meu Deus, galera. Tô muito ansiosa, menina. Nossa, já vai começar, já vai começar. Tô apontando live de YouTube. Olha lá. Vai acabar aqui. Mano, tá... Gustavo, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Eu? Tava... Ai, pai, desculpa. É que eu tava... Não, pai, desculpa, desculpa, desculpa. Não, pai, desculpa, desculpa. Não, pai, desculpa, desculpa. Não, pai, desculpa, foi mal. Ela, mas é que eu fiquei ansioso. Gustavo, o que é ansioso? Eu não consegui, pai, com o dedo. Eu tive que desculpa, pai, mas desculpa. Vou desligar essa porcaria na tomada. Não, pai, não. Não, eu desligo o computador. Não, eu falei que não era pra assistir esse negócio aí. Desculpa, pai, mas é que eu fiquei ansioso tudo. Por que sacana? Que você tava gravando o que aí? Eu tava gravando pra galera, eu. Você nem grava Fortnite, o que você tá aí? Eu gravo o meu fã. É que tem parada nova. Pô, eu sei que tem parada nova, que você tá ansioso, blá, blá, blá. Você não tem compromisso amanhã cedo, não? Não é que você não tem aula, não? O cara tá vendo a mesma coisa, cara. Toda vez, cara. Eu escutei o barulho de você falando aí, uma falação, cara. Olha a hora que são, cara. Olha a hora que é de madrugada. Fez eu levantar da cama com esse frio. Não é? Desculpa, pai. Pois é, ficou tudo de ser tempo à toa e não vai assistir essa porcaria. Ah, não, pai. Não? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, meu Deus, cara. Eu falei que não é não, cara. Desculpa, pai. Cara, você desobedece, mano. Você desobedeceu de novo, cara. É que eu fiquei ansioso. Foi difícil. Ficou ansioso. Vamos ver essa porcaria aqui, ó. Sabe fazer o quê? Cortar a tomada pela caçoura para não ligar. Criado, pai. Não, não. Vamos tirar a mão de casa. Pega, galera. Acabei me dando mal. Não assistindo. Deu mal mesmo? Deu mal mesmo? Não assistindo. Viu, vai assistir. Alex, boa noite. Não assistindo o negócio. Alex, boa noite. Não, pai, desculpa. Desculpa. É que eu fiquei ansioso vendo que tem temporada nova estreia na agora, tá? Para, não quero saber. Mas, ó, ó. Eu posso falar baixo que tá tarde? Tá todo mundo dormindo. Mas, ó. Você tem que acordar a casa inteira? Mas, ó, pai. Posso atualizar lá, pelo menos? Não, pai. Posso atualizar, não. Atualizar, 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 atualizar. Pode fazer depois. Mas amanhã eu vou poder jogar. Ai, galera. Acabou aqui? Acabou aí. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou a festa. Não tem nada. Vai. Retorne aí. Vou ter que passar a chave no seu quarto. Deus, mas ele não é só uma criancinha também, né? Parece que tá parecendo uma criancinha assim, cara. Tá desobedecendo desse jeito, cara? Ai, pai. Desculpa. Desculpa. Aí, ó, galera, ó. Desobedecendo, ó. Desculpa, pai. Desculpa, pai. Não tá nem focando a câmera, ó. Ai, desculpa. Já me dei desculpa. Ó, a câmera não foca nem por decreto. Mas a câmera não foi, né? Não foi, não é? Não foi, não é?